Tem mais um? Aplica, aplica a granada. Toma, já toma mais um. Foi tu que matou, tu roubou minha kill? Beleza, não. Caralho, cara, tu não me deixa brilhar. Eu sou protagonista, irmão, sou protagonista. Eu também. A game play é um pouco agressiva, né? Estou gostando disso. Liga, 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 liga. Liga pra quem? Embaixo, direita. Isso. Janela. Pô da puta, cara. Quatro balas, quer dizer. Nossa, foi quase. Meu Deus. Ah, pera aí. Porra, complicado, né, irmão?